Olá, me chamo João Paulo, sou aluno do quinto semestre, faço parte do PPD de Geografia e participo do projeto Cospa Salvador, coordenado pela professora Inês Carvalho no Colégio Estadual Kleber Pacheco em Pernambuais. Esse é mais um vídeo do subprojeto de Geografia. Quem vai apresentar nesse vídeo sou eu, João Paulo, Luana e Paulo Vitor. E esse vídeo está destinado a falar de alguns aspectos técnicos relacionados à nossa experiência com algumas ferramentas de dar comunicação à distância dentro do Pbid e como foi a nossa experiência dentro desse processo e também como foi que se deu o uso dessas ferramentas que a gente tem acesso agora. Bom, o primeiro ponto a ser apresentado se refere à nossa comunicação com os alunos do Colégio Kleber Pacheco. Considerando as condições de pandemia e que o contato mais direto não está disponível, nós tivemos de demandar o uso de número de telefone e e-mail, endereço de e-mail, para que nós pudéssemos nos comunicar com os alunos via internet e por aplicativos de mensagem de texto. No caso, esse contato foi cercado de bastante burocracia, uma vez que nós precisamos utilizar do contato com o corpo docente da escola para poder buscar esses alunos para se comunicar com eles em um primeiro momento e isso atrasou um pouco algumas das etapas para o projeto. E o contato ainda assim não se mostrou tão efetivo, uma vez que havia essa distância, mas não tínhamos muita certeza do engajamento deles. O que significa que as nossas mensagens não necessariamente eram recebidas, respondidas da maneira mais ideal, digamos assim. E da mesma forma, eles também não tinham como passar para a gente as informações da maneira mais ideal. Oi gente, eu sou Luana, faço parte do PIB de Geografia e estou no quarto semestre do curso de Geografia. Então, sobre as alternativas para contato com os alunos. Devido à necessidade de adaptação ao ensino remoto, utilizamos alguns meios de comunicação viáveis para entrar em contato com os alunos, tentar estreitar as relações e assim desenvolver nosso projeto. As três principais ferramentas utilizadas por nós bolsistas foram o Google Classroom, assim como o Google Meet e o WhatsApp. O WhatsApp inicialmente foi a alternativa que encontramos para manter contato com o alunado, visto que nosso acesso ao Classroom veio tardiamente. O aplicativo serviu como meio de tirarmos as dúvidas deles. Entretanto, não houve tanta aderência dos alunos que relataram preferir o Classroom. Quando a gente conseguiu acesso do Classroom, ele abrigou nossos momentos assíncronos, onde podemos enviar as atividades elaboradas por nós, assim como demais arquivos de apoio, textos, revistas, etc. Para que eles pudessem responder essas atividades e a gente pudesse avaliar, dar um feedback. Lá também havia espaço para tirar as dúvidas deles. Entretanto, a gente teve uma pequena quantidade de alunos que vieram a participar de fato, em comparação à quantidade de alunos matriculados no nosso espaço. Contudo, com o tempo, a gente viu essa participação diminuir. E o Google Meet a gente utilizou para os nossos momentos síncronos. Não houveram muitos momentos, mas é uma plataforma de fácil acesso por todos e foi de suma importância na nossa caminhada. Eu sou o Paulo Vitor Marques, sou aluno do segundo semestre do curso de licenciatura em Geografia e sou integrante do PIBID, que tem como tema Qual a sua salvadora? A pandemia do novo coronavírus impôs novos desafios a alunos e educadores no que tange ao acesso às tecnologias. E nem sempre é igualitária, e isso fica muito claro quando se trata do ensino público. Essa situação trouxe enorme transformação para a comunidade escolar. Alunos, professores e pais de alunos passaram a ter que conviver com novas ferramentas digitais, novos métodos de aprendizagem e avaliação, e principalmente lidar com todo o estresse gerado por essas novas atividades. E como enfrentamos isso no âmbito do PIBID e Geografia? Apesar de utilizar as ferramentas mais comuns, nós esbarramos muito na dificuldade de comunicação com os alunos, ou porque a informação não chegava, ou porque chegava com ruído. De início, as atividades eram disponibilizadas via grupos de WhatsApp. Não surtiu efeito. Os alunos reclamavam que como as atividades da escola eram disponibilizadas pelo Google Classroom, lidar com atividades em múltiplas plataformas ficavam dispersas demais. Como foi demandado pelos alunos, as atividades passaram a ser concentradas numa única plataforma, o Google Classroom. De fato, o engajamento dos alunos foi maior. Mesmo assim, a adesão às atividades continuou bastante baixa, mas ainda assim foi a plataforma mais promissora. Ainda enfrentamos o problema de como assessorar esses alunos. A tentativa de aulas síntomas também não deu certo. Os alunos reclamavam bastante da falta de tempo para essas atividades. Os alunos reclamavam bastante da falta de tempo para essas atividades.